A continuação, provavelmente alguma pegadinha de você ou do seu amigo. Eu acabei de chegar, como é que pode ter sido eu? Então eu não sei. Vai ver foi Sweet Bell, né? Sweet Bell adora fazer pegadinha. Ou Aable Dash. Eu não acho que Aable Dash seria capaz de uma coisa dessas. Lendo mais é a namorada de V.J.I. E a Aable Dash jamais faria alguma coisa com o namorado da sua melhor amiga. Ok, então. Quer saber? Eu acho que eu tô ficando mais da hora com essa cor. Da hora vai ser quando sua namorada te vê. Quando ela te dá uns gritos no pé do teu ouvido. Oi, quem é a... Oi, regulada. Eu não sou... Que é esse? É meu amigo do... É meu amigo do colégio. Ah, tá. Sei, meu amigo do colégio. Sei, meu amigo que é esse? Eu já disse que é meu amigo... Esse? É. Sweet Bell, sei, sou eu. Você, meu testicote, o que que houve? Eu não sei, Sweet Bell, sei. Eu acordei assim hoje. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu comigo. Eu não fui o único que aconteceu isso comigo. E essa coisa aí, misteriosa, que aconteceu comigo, eu não fui o único. Oi, Sweet Shard. Oi, Sweet Shard. Pinkie Pie? Eu não sou a Pinkie Pie, eu sou o Boo Boo Bell. Ah, tá. Oi, irmã. Ah! Qual é a boa, Sweet Shard? Que... Ai, meu Deus. Me deixa aí. Irmã, você tá parecendo uma velha. Uma velha. Eu não sei também o que que aconteceu comigo. Eu imagino quando a Pinkie Pie me vê assim. Eu imagino quando a tua olhada vê isso. Que é você? Quem é você? Dusk Shine. Dusk é você? Sim, infelizmente. Oi, galera. Oito olhantes... D... Sign... É...